E aí, Dionysus, beleza? Fala, rapaziada. Mais uma encomenda direto do Dionysus Bazar com o Diogão lá. Tudo em ordem, certo? Perfeito. Mais uma vez. Já é a segunda de muitas. Fui taxado. Vocês podem ver a etiqueta dos Correios aqui. Receita Federal. Mas dessa vez ela pegou mais leve comigo. Dessa vez ficou R$161 de taxa. Bem pouquinho mesmo. Vocês podem ver. Chegou tudo em ordem. Os perfumes. Comprei lá com o Dionysus. Tudo em ordem. Mais um. Mais a rua. Fantasy. Mais uns aqui. Animais de Mali. Animais de Mali. É isso aí. Valeu, Dionysus. Obrigadão. Valeu.